Minha gente, olha eu de novo aqui, vocês estão bem? Eu estou bem, graças a Deus, é tarde aqui no sítio, eu vou mostrar para vocês mais uma etapa que está sendo concluída aqui no nosso sítio, lembrando que aqui é tudo no começo, a gente tem só um ano que a gente está aqui, mas graças a Deus pela misericórdia dele, a gente tem conseguido concluir muita coisa aqui, mesmo com o financeiro um pouco restrito, mas a Deus tem nos dado graça, a gente tem conseguido. Vocês que assistiram aquele vídeo que eu mostrei, formando esse passo aqui, mais o Sérgio carregando graveto, pau, pois é, olha só como ficou, se vocês quiserem ver a história direitinho é só vocês irem lá no vídeo, eu vou tentar deixar o link aqui que vocês acham, tá? Olha só, é tarde, estão vendo essa estrada aqui no meio do capim? Eu vou mostrar para vocês o que vai ser feito aqui, gente, olha só. Aqui é o nosso canto, aqui é o nosso lugar, está tudo no começo, como eu sempre estou explicando para vocês, jardim, pomar, pastagem, mas é assim mesmo, estamos no momento de plantar e de trabalhar mesmo para deixar tudo bonito, tudo formado. Eu vou virar a câmera para mostrar para vocês aqui, tá? Olha só, esse canto, aqui são os cedros, que eu sou apaixonada nele, olha aqui a estradinha, começa aqui e vai até lá na frente, vou levar lá para vocês, para vocês verem. Eu não sei cadê meu marido, ele está aí no meio do mato, vou tentar achar ele. Então vamos lá, eu vou andar aqui e vou mostrar para vocês. Você cadê o leão? Leão? Olha só, meu esposo veio com um motor de cordão e fez essa estradinha para a cerca passar aqui no meio, porque precisa dividir um pasto de lá e um pasto de cá. Olha, gente, acho que assim vai ser melhor vocês verem, né? Olha. Isso aqui, quando a gente chegou aqui, isso aqui era uma saroba. Ah, vocês estão desmatando? Não, gente, isso aqui era pasto, só porque o lugar estava abandonado, né? Olha para vocês verem. Olha, eu estou vindo lá de casa, aquela parte da minha casa ainda também não é rebocada. Mas no tempo de Deus, na preparação dele, a gente consegue. Olha a altura desse capim, gente. Isso aqui a gente jogou com a mão, vocês acreditam? Meu pai, meus dois, meu irmão, minha mãe, o Sérgio, meu esposo. Olha que lindo, gente, esse capim aqui. Esse aqui já estava, só esse maior, só esse pedaço aqui que estava. Olha lá meu marido, está lá na frente. Então, vamos passear. Olha o campo, como é bom viver na roça. Olha, gente, andei esse tanto já. Está tarde aqui. Meu esposo está lá. Olha, de cá é um capim. Acho que de cá é o Branquiara. Eu não entendo muito capim, gente. Vou deixar lá para eu falar com ele. Essa cerca aqui, quem está fazendo ela é meu pai, o Sérgio e o meu esposo. Tadinho, meu pai tem sido um braço forte para nós aqui, gente. Ai, de nós, se não fosse meu pai, mas é minha mãe. Olha, eles usam esse piquete aqui, esse pauzinho para fazer... Porque a cerca fica bem retinha. Olha, gente. Está meu marido. Olha que lindo. Gente, depois que eu vim morar aqui no sítio, há um ano já que nós estamos aqui, a minha saúde mudou, o meu psicológico também. Uma pessoa que vocês já sabem, eu já falei em alguns vídeos que eu já tive ansiedade, depressão, e a nossa vinda para cá melhorou demais a minha vida. Ali é o vizinho. Olha lá. Meu esposo está ali. Olha essa árvore. Que linda. Meu esposo está aqui furando. Fala, olha aí, moço. Olá, galera. Meu marido, vocês não conhecem ele? Estão fazendo uma cerca aqui para dividir o pasto. Vai chegar até lá em cima, né, amor? É, até lá em cima, lá. Até no final. Até aqui. Que é a divisa, né? Quantas lascas você vai colocar? 40 lascas. Gente, ele vai fazer 40 buracos. Ele, meu pai. 40 estacas vai pegar aqui nessa cerca. 40, né? 40 buracos. Ah. Vamos ficar um pouco para trás ali. Vou mostrar aqui para vocês. Porque aqui já ficou. Se for o pai, Malserge, né? Olha, a gente segue fazendo a cerca. Não vou mostrar meu irmão, não. Vou mostrar só as canelas deles. Olha que está o Sérgio. Ó. Colocaram esse negócio aqui. Esse aqui, esticador. Fala, Sérgio. Hã? Você quer um esticador? Olha lá, gente. Olha só o tampo que já. Que lindo, ó. Olha como é que fica. Aí tá. Hoje tá meu pai, meu esposo, meu irmão e o Sérgio. E eu tô fazendo almoço. Olha onde que eles estão, ó. Falta essa quantidade aqui para eles chegarem aqui, ó. Aí depois tem que furar esses buracos tudinho. Fazer seis buracos em cada pau desse aqui, ó. Para passar os arames. Lá vem meu pai e meu marido. Trazendo mais madeira. Para dar continuidade. Olha aqui, meu marido. Ó, moção. Tá lá o povo trabalhando. Olha aqui. Meu esposo foi ali no vizinho. Encontrou esses pau aqui, ó. Tá vendo? Olha só. Bora trabalhar, né? Tá bom? Começar com mais grosso. Com mais adobro? Então, vou... Gente, como eu falei para vocês, eles... Eu mostrei eles fazendo a cerca, né? E eu tava fazendo almoço. Eu fiz esse frango, caipira. Eu fiz, olha só, feijoada. E fiz arroz também. Olha que delícia, gente, ó. Agora é só chamar eles para vir almoçar. Saborear essa comida deliciosa. Gente, olha só. Já tá tarde. Ali tem uma moça. O pessoal fala... Ah, nunca veio a Flávia ali. Aquela vaca ali, ó. A bezerrinha dela aqui, ó. Ela pariu ontem. E eu tava morrendo de rir aqui do meu marido. Tá até suada lá a duca dela. Correndo no passo, com a bezerrinha nas costas. E trazendo para cá, né? Para aplicar um lubrigeiro nela. Que ela nasceu. Tá na hora de tomar o lubrigeirinho dela. Aí ele trouxe ela nas costas, gente. E a vaca veio correndo atrás. E eu tava morrendo de rir. Olha só. Ele vai aplicar uma injeçãozinha nela. Ele não tá ajudando ela não, viu, gente? É porque esse bichinho é assim mesmo. Olha lá a mãe dela, olha lá. Ele vai pegar ela de novo. Vai aplicar o remédio nela. Enquanto ele faz esse serviço aqui, ele carrega ela. Olha lá, ele carregando. Olha lá. Fala oi, amor. Olá, galera. A bezerra tá pesada. Tadinho, gente. A bezerra tá pesada. Abre aqui, Flavinha, pro seu pai. Aí, gente, ó. Aí ele põe dentro do cercadinho. Olha lá a bezerra. Tá vendo? E assim, aqui tá o leão. Olha o leão. Apaixonado. Cansou, meu Deus do céu. Cansou também, amor? Demais. Coitado. Eu tô assumadinho, gente. Tem que pegar na mão. A vaca vem atrás. Você tem que... Hã? Pra comprar com a vaca, senão ela se pega, né? Foi uma briga, gente. Ele vem com aquela vaca lá. E ela... Olha aí, vem ela. Olha aí, vem. Fecha aí, Flavinha. Vem, fecha. Fechou. Ó. Ela tá aqui. Olha lá. Tá vendo, gente? Ela tá cansadinha. Meu esposo tá aqui marrando. Ele vai lá aplicar o remédio nela, porque tem que aplicar. Gente, aí ele vai laçar essa vaca, porque ela é novilha. É o primeiro bebezinho dela. É a primeira bezerra dela. Ela... Igual essas outras que vocês estão vendo, que é a vaca mansinha. O ano passado, ela amansou uma. E agora ele vai amansar... Essa daqui, corra, amor. Santo Deus. Ele vai amansar essa vaca, gente. Pra tirar leite. Olha só. Dá medo, né? Mas pra quem trabalha no campo... Olha o amor dela com a bezerra. Pra quem trabalha no campo, isso pra gente é normal. A gente não tem medo, não. Viu, gente? Ó. Aí, gente. Enquanto ele vai fazer esse serviço aqui, laçar ela, amansar ela. E eu vou mostrar pra vocês a cerca ali, tá? Olha lá. Que linda essa vaca. Então vamos lá ver a cerca? Olha só. Olha só, gente. Ela de pertinho. A bonequinha. Olha lá a mamãe dela. Meu marido vai laçar ela. E vai começar a amansar, né? Pra tirar leite. Essa aqui também é mansinha. Essa aqui é mansinha. Olha aí. Essa aqui tá grávida também. Hã? Aí, enquanto o meu esposo tá lá, labutando com a vaca dele. Eu vou mostrar pra vocês. Olha o serviço deles aqui hoje, ó. A cerca. Como que tá ficando. Eu não vou mostrar pra vocês. Olha o cocazinho ali, gente. A cerca finalizada. Agora, porque ainda vai demorar. Como eu já disse, né? O Sérgio que faz os buracos aqui. São seis buracos. Nesses pau tudinho. Deixa eu chegar lá no fundo. Olha o nosso cocazinho. E ele tá ocupado. Então vai demorar um pouco. Então vamos lá. Essa parte aqui da nossa casa. Olha. E vai descendo. E a cerca vai lá no fundo. Olha pra vocês verem. Que lindo. E a gente vai descendo, ó. E essa tarde, né? Tá maravilhosa, gente. Nossa, eu sou apaixonada pela natureza, gente. Olha pra vocês verem. E a cerca vai até lá no fundo. Eu já mostrei pra vocês, né? Olha como tá ficando. Olha esse céu. O capim tá alto. Olha a cerca. Gente, maravilhoso. Dá muito trabalho. Eu não vou ficar enganando. Ai, morar no sítio é bom. É bom, sim. Mas quando a gente chega aqui que não tem nada feito. Que a gente precisa fazer. A gente precisa trabalhar muito, gente. Muito trabalho mesmo. Se não, as coisas passam tudo da hora. Sai ano, entra ano e as coisas tudo feia. Então eu vou finalizar o vídeo. Olha pra vocês verem. E vou lá pra cima assistir meu marido lá. Labutar com a vaca. E assim eu termino mais esse vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.